É pra acabar com o piquinho goiares É pra roer todo o queijo de mim É pra beber todas que dá pra sair É pra acabar com o piquinho goiares É pra acabar com o piquinho goiares É pra beber todas que dá pra sair A paixão de um cinto nessa linda Obrigado Brasil! Até semana que vem, se Deus quiser! Obrigado! É pra acabar com o piquinho goiares É pra erro com o piquinho goiares É pra veterinar com o piquinho goiares Obrigado.